Meus queridos da Arena do Futebol, eu sou o Arley. Hoje vamos visitar o Tour da Colina, o estádio do Vasco, da Gama. Eu já peço desde já que se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho de notificações para você não perder os novos vídeos. Se possível, divulgue aí também. Vamos lá conhecer o estádio da Colina. Vasco! Estamos aqui nos Troféus Internacionais do Vasco, as Conquistas Internacionais. Aqui tem a vista. Aí todos eles aqui, estou sentindo falta da Libertadores, não sei se está aqui, acho que não. Aí a Copa Libertadores, eu acabei de falar. Ela aqui. Fala se está aqui. Aí Vascaíno, você aí, comenta sobre o que você achou desse título. Na minha opinião, o maior título do Vasco, né, até agora. Vamos lá esse troféu. Aqui é o estadual. Aqui é a lista dos... A lista completa. A lista com o Feliz Nacional, Rio-São Paulo. Copa do Brasil 2011. João Avelange, 2000. Brasilinho de... O que não está dando para ver? 97. E aí, a equipe de Remo. Olha que interessante, fizeram o escudo do Vasco, algumas medalhas. Creio que seja do Remo também. Futebol feminino, cresceram em todos os clubes, né? O Vasco também não poderia estar de fora. Aí, a... Vasquete. Não só de futebol, vive o Vasco. Tem atletismo, tem... Tem... Tem a vôlei também. Aí, boxe. Aí, o símbolo do Vasco aí, lá. Torceio da Cruz Maltina. O passeio, esse passeio vai ter uma duração aproximada de uns 45 minutos. A gente vai fazer o passeio no estádio, dar uma volta aqui. Vamos conhecer vários locais e vamos tirar mais tudo de volta. Tá bom? Primeiro de tudo, eu mostro que aqui na entrada a gente tem essa pintura, os criados deles portugueses. Essa pintura, ela representa a ida do Almeida de Vasco da Trama para as índias pelo mar do nosso público. Essas são os comerciales portugueses do centro da cidade do Rio e que se juntavam para praticar um jogo para o nosso primeiro jovem homenagear o mundo do direito do Almeida de Vasco da Trama. Então, eu preciso que o chão não. Tem aqui pra você ver o que você não vê na televisão. Eu não vejo. Aqui é onde tem a melhor visão do estado. Como tem? É a melhor aula para a própria pessoa. O tio Zé. Eu falei, né? Não sei, mas tive um olho lindo, Almeida Silva. Tem dois dias. O que é o tio? Tá ligado, tá ligado por aí. Tá bonito. Senta ali que eu vou falar um pouquinho da história do estádio. Pra você saber como é que começou. Ele foi todo construído com o dinheiro do torcedor vascaíno. Nós fizemos uma campanha. Dez mil pessoas colocaram o dinheiro dentro de um cofre de chumbo. E com esse dinheiro nós compramos esse terreno aqui. Que fica numa região de colinas. Por isso que o baixo é chamado de um estudante da colina. O estádio foi construído em apenas dez meses. E muitos torcedores vieram trabalhar voluntariamente na obra do estádio. Então a gente diz que ele foi feito com o suor. É o São Januário. O famoso São Januário aqui. A independência dele. Ali a escrita do Vasco. Ali no fundo a estátua do Romário. Que daqui a pouco a gente vai lá. E aqui o restante da arquibancada. Estádio que mistura modernidade com antiguidade. Ele manteve as tradições. Muito bonito. O pessoal vai de cidade. Se vier aqui no Rio é forte. Não estou vendo se a gente me sobe. É lógico. Vou botar aqui. Algumas vezes é gravada essa pergunta. Até a gente passou. Não, não. Não, não ia achar a pena. Não, não amém. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o campo aí, quantos craques já desfilaram aqui, Beto Dinamite, Romário, Pedrinho, Juninho Pernambucano. Se tiver mais alguns aí que eu esqueci, se vocês quiserem comentar, esteja à vontade. Muito bonito aqui. Estádio perfeito. Mais um estádio bonito aí, visitado pelas arenas do futebol. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. 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 Agora a gente vai na capela. Felizmente, está no processo de restauração, né? Ou, felizmente. Fica bonito. É, felizmente. Pessoal, nossa capela, ela chama Nossa Senhora das Vitórias. Essa capela é de novo de 1955, que nós realizamos aqui aos sábados aqui, aos sábados. É o único clube no Brasil que tem uma igreja com atividade. Se vocês repararem na santa ali no meio, tem o que faz com ela ali no lado esquerdo. É o único clube no Brasil que tem uma igreja com atividade. O que é a gente vai fazer? Vocês vão sentar ali. Casamento, batizado, com isso. Aqui, ali, está escrito tudo. Eu vou adorar. Isso aí, ela está chovendo. É. Bala. Isso aí. Obrigado pela visita. Pessoal que ainda não foi no Espaço Experiência, não esqueça de ir lá, tá? Até uma próxima. Obrigado. Aqui, creio eu, que deve ser o Complexo Esportivo do Vasco. Os centros de treinamento. Outra maquete belíssima aí, das estruturas do Vasco. Olha que legal, olha que detalhe esse aqui do refletor. Muito louco. Muito bonito mesmo. Maquete para o futuro estádio do Vasco. Deve ter andamento. Vai ficar uma senhora arena. Olha todos os detalhes da maquete. Que bonito. Vai ser coberto. Aqui a fachada vai manter a antiga. Muito legal, hein? Você vai ficar indo aí, olha. Se você é um apaixonado por maquetes de estádios de futebol, deixo abaixo a descrição e endereço do meu amigo Sonic Crazy Arts. Belíssimas maquetes de estádios de futebol do mundo inteiro. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço a todos.